Oi minha gente, o meu vídeo pra vocês hoje é dando dicas de como transformar o marrom Vocês estão vendo essa blusa? Ela não era assim Olha o que eu fiz Eu transformei essa blusa que era de uma outra maneira neste modelinho aqui Que eu posso usar assim, por cima, por dentro da roupa Ou se eu não quiser usar assim, se eu quiser usar com uma bermudinha Ou com uma calça jeans, também vai ficar legal E ela era mais comprida também, eu tirei um pedacinho Daí ficou assim a blusa Eu comprei essa blusa num brechó porque eu gostei muito do tecido É um tecido assim ó, um crepe de seda E eu gostei da estampa, achei bonitinho o jeito da estampa Então eu quis fazer pra mim uma blusa Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a blusa era E ela ficou assim Olhem o tamanho que é a blusa Cabe duas de mim aqui dentro Olha Como eu quero fazer essa manga assim Então eu vou medir Aqui da cara dessa manga Eu passei uma régua aqui E medi Até onde eu quero que ela fique aqui em cima No pescoço Na gola Então eu medi retinho aqui Passei um lápis aqui Fiz uma marcação Um lápis que eu risco o tecido E agora eu vou cortar O tecido tem que estar bem retinho Bem parelho Agora aqui eu não vou cortar a gola Eu só vou cortar até onde começa a gola Na parte de trás Também eu vou cortar só até onde chega Até a gola Agora eu preciso Abrir essa costura pra tirar esse pedaço aqui Agora eu preciso tirar a minha medida Daqui gente ó Porque a blusa Ela não pode ficar apertada aqui Senão ela não vai fechar Então ela tem que A gente tem que medir Aqui no seio E tem que deixar Como ela é uma blusa De um tecido que não Que não tem elastano Eu tenho que deixar um pouquinho mais Fogadinha aqui tá Senão a blusa vai ficar apertada Então eu cortei o lado Passei o alfinete aqui Pra ver o tamanho Vestir Ele ficou bom A blusa ficou boa assim Então agora eu tenho que cortar o outro lado Igual esse aqui Então agora o outro lado é mais fácil É só colocar esse aqui em cima E cortar o outro lado E ai Agora o nosso espaço É só colocar esse aqui Fogadinha Fogadinha Olha, a blusa ela tá ficando assim Aqui na parte das costas, nessa parte aqui, ó Ela está assim, retinho, porque nas costas a gente é retinho Na frente, como a gente tem o seio Olhem, esse lado, ele tá assim, ó, um abertinho aqui, gente, ó Porque tem que dar o formato do seio aqui Então, deste lado, eu já fiz uma pence aqui por dentro Que eu vou mostrar agora de pertinho pra vocês Como que ficou, pra ele dar o jeitinho do seio aqui E não ficar este aberto assim Ó, eu vou tirar agora e vou mostrar pra vocês Isso aqui, ó Que eu fiz Dobrei aqui assim direitinho E fiz uma costurinha Aqui assim, ó Pra ele ficar Assim, ó A gente começa mais larguinho aqui E termina Bem fininho na outra ponta ali Que daí não vai aparecer E vai ficar O jeito do corpo direitinho aqui Ó, gente Esta manga aqui Esta cava aqui Já está pronta Eu preguei Eu preguei Costurei Um pedacinho de tecido Dobrei E costurei de novo Pra ficar assim Tá? Bem direitinho Nesta parte aqui da gola Que antes estava assim Abertinha Que foi a parte que eu descosturei E cortei o ombro Eu já passei uma costurinha também E está prontinho Então, este lado aqui Está pronto Agora eu vou fazer Este lado Peguei um retalhinho que sobrou ali Um pedaço Que eu tirei da largura da blusa Eu tive que fazer uma emendinha Porque eu não tinha Todo ele inteiro Tá, gente? Então, eu fiz uma emendinha Vou aproveitar esta emendinha Pra pregar ela Começar aqui no Embaixo do braço Nesta costura aqui Que é a costura Do lado aqui Que fica embaixo do braço A gente tem que virar a roupa Do lado direito Eu estou com a blusa Do lado direito E eu vou pegar aqui, ó Tem o avesso Que é a emendinha E o direito Eu vou colocar direito Com o direito Aqui na beiradinha Ó O lado direito Com o lado direito E vou Eu agora Vou levar na máquina E vou costurar Este tecido aqui Pra poder terminar aqui Esta manga Pronto Costurei Na máquina Agora ficou esta beiradinha Assim, ó Eu vou Agora aqui Eu uso uma agulha Com uma linha Pra fazer um alinhavo Tá, gente? Ó Eu vou dobrando Pro lado de dentro E vou passando Uma agulha Com linha Comecei aqui no meio Aqui embaixo No Embaixo do braço E vou fazer Todo ele Até chegar lá em cima Porque depois Na máquina Fica melhor A gente Costurar Então Se vocês gostaram Desse vídeo Deixem seu like Um beijo Em cada um de vocês E fiquem com Deus Deixem seu like Deixem seu like Deixem seu like Obrigado.